Fala, fala minha família de casa, aqui na voz do meu, valeu, já tô vendo a velha Passando pra dar início no podcast 002, valeu, da IBDS produtora Só coreto, só pique, só moleque brabo, valeu Então é isso, explana que sexta-feira agora, valeu Tem a IBDS, bota o pique, edição Cariacica, lá na boate Sonja Night, valeu Então é isso, brota, convoca, chama todo mundo que aquele pique da IBDS é certo, valeu Passando pra avisar geral também, valeu, quem quiser contratar os artistas da IBDS Só tá ligando no número 99612 0757 e também no número 99530 8292 Então é isso, pouco papo, muita putaria, valeu É isso mesmo, podcast 002 da IBDS produtora, valeu Orovia do carro, meu coração despedaço, é, não vai me chamar de amor Vai me ligar que eu não vou, tu me deixou No momento que eu mais precisava, preferiu farra, bebida e bala Mas não dá nada, agora para e reflita, para e reflita Você que me deixou e hoje eu como sua amiga Não vem ligar, não vem ligar, eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Não vem ligar, eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Não vem ligar, eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Oro havia do carro Meu coração despedaçou Hoje não vai me chamar de amor Vem me ligar que eu não Outro me deixou No momento que eu mais precisava Preferiu farra, bebida e bala Mas não dá nada Agora para e reflita Para e reflita Você que me deixou E hoje eu como sua amiga E não vem ligar Eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga E ela é melhor que você Tô ocupado comendo sua amiga E ela é melhor que você DJJV, moleque bravo Criado na sacanagem Vai, vai to hoje no baile Porque vai tá de verdade Vai, chama tos colegas Que os cria vai tá também Brota, bebê Brota neném Dá pro JV que você se dá de bem Brota, bebê Brota neném Dá pro JV que você se dá de bem Os menores do corre tá tudo bolado Colete no peito e penteada Pitalice e os cana brotado a ferrado Que se passa da ponte e não sai tudo em bolo Meu oitão é cromado É de cinco janelas e refrigerado E se tiver mandado E se tiver mandado Os cria vai passar Avisão do JV que tira a mata que não Mas tem bala de titânio Que tira a mata que não Mas tem bala de titânio Brota que tá tendo Lance baseado Plata de pico na favela Brota que tá tendo Brota que tá tendo Dá tudo arregado Mais tarde tem baile no morro Os cria tá pesado Os menores do corre tá tudo bolado Colete no peito e penteada Pitalice e os cana brotado a ferrado Se passa da ponte e não sai o disparo Meu oitão é cromado É de cinco janelas e refrigerado E se tiver mandado Os cria vai passar Avisão do rádio Brota que tá tendo Lance baseado Mais tarde pico na favela Enguiçando blindado Brota que tá tendo Tá tudo arregado Mais tarde tem baile no morro Os cria tá pesado Brota que tá tendo Lance baseado Mais tarde pico na favela Enguiçando blindado Brota que tá tendo Tá tudo arregado Mais tarde tem baile no morro Os cria tá pesado Bota tudo lá dentro Maltrata minha xota Tira joga na boca Vai filha da puta Bota tudo lá dentro Maltrata minha xota Tira joga na boca Vai filha da puta Bota tudo lá dentro Maltrata minha xota Tira joga na boca Vai filha da puta Bota tudo lá dentro Maltrata minha xota Tira joga na boca Vai filha da puta Bota 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 Muita sacanagem, vem que isso é treta Muita sacanagem, vai botando enquanto eu marolo Vai fuder, vai botar com ódio Que hoje eu tô pronta pra noite inteira Vai soca, 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 soca na voceta Vai soca, 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 vai, vai Esse é o Pique Minha Família, na voz seu memo, JT da Serra Isso é podcast 002 DBDS Produtora, valeu? Quem quiser contratar, só entrar em contato aí, ó Com meu mano Juninho, com meu mano LB, que é muito pique Vamo que vamo, podcast 002 DBDS Produtora Puxi lá nas costas, radinho na cintura P-p-p-ponesi pra trás, soca, 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 soca E aí, se ficar com ela, vai voltar pra mim com saudade da minha xereta Vai voltar pra mim com saudade da minha xereta Mimaceta, mimaceta, mimaceta Mimaceta, mimaceta, mimaceta Oi, ela começa a dançar, essa mina vai jogando o bundão Ela desce, ela sobra, ela vai com o abertão no chão Bate, 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 bate o bundão Bate, 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 bate o bundão Bate, bate, bate o bundão Joga pra cima com os irmãos Ela bate, bate, bate o bundão Bate, bate, bate o bundão Bate, bate, bate o bundão Joga pra cima com os irmãos Ela faz o bacete na pinta Mimaceta, mimaceta, mimaceta Fipe, bate, bate o bundão Eu cego pra cabeça e me dê noite Eu pedo minho e venho, eu pedo minho e venho O meu peixe pra Eli Fruy O bruto que eu queria é desde mó tempo E não, sou fácil de desistir O bom mando sempre sabe o que é por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolé Fica de quarto e toma, louco de black lança Eu te pego de frente, DJ pega de lado Toma sequência de vapo Toma sequência de vapo Toma sequência de vapo Toma sequência de vapo E agora o traficante, então vem com a canavinha E empina o bundão, só tá tenta te chamando Então empina o bundão, vai tomando Vai tomando, solta pão Vai tomando, solta pão Fica na frente dos cria Fica na frente dos cria E empina o bundão Vai tomando, vai tomando 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 Toma pra safadona 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 Vai tomando pirocada naichota Grandona Vai tomando, vai tomando Toma na beceta, na beceta Toma da risca, da risca Toma da risca, da risca Toma da risca, da risca Com gata de cutiúba, de favela Com as suas amigas vêm jogando a ureza Vamo lá naquele pique da favela Jogando, jogando com a sereca Jogando, jogando com a sereca Jogado, 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 jogado com a xereca Joga xereca, 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 xereca pra bandido A leis vendo vai subindo, a leis vendo vai subindo Joga xereca, 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 xereca pra bandido A leis vendo vai subindo, a leis vendo vai subindo Passa Bucetana Glói Jogando, 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 jogando Joga do cacereca Jogando, 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 jogando Joga do cacereca Fala, fala minha família, aqui na Voz Show, meu Jô Eric, valeu? Tô passando aqui pra deixar minha participação no podcast 002 da EBDS, produtora mais avançada do que nunca, do jeito que vocês se amarram. E só passando pra lembrar também que sexta-feira tem EBDS Bota o Pique, edição Cariacica, valeu? Lá na Sunday Night, tão prota geral, que o coro vai comer de verdade, muito piquezinho da EBDS. É o DJ Eric, porra. Só putaria, só piquezinho do futuro. De putaria o cara entende muito. Eu moreno a linda da cor do pecado, atraente, sensual, gostoso, tesão. Ela não quer flores, quer um baseado, pra ficar suave e jogar o rabitão. O Cristo tá cantando, eu pego a melodia, no baile de favela, o bicho me assa. Aquece no cacete, farmacêutico desce, me chama de safado, puto cafunjé. Aquece no cacete, farmacêutico desce, me chama de safado, puto cafunjé. Aquece no cacete, farmacêutico desce, me chama de safado, puto cafunjé. Aquece no cacete, farmacêutico desce, me chama de safado, puto cafunjé. Vai, vai, aquece na tcheca, vai, vai, aquece na tcheca, senta no pau, pererê. Vai, vai, aquece na tcheca, vai, vai, aquece na tcheca, vai, aquece na tcheca. Senta no pau, no pau, no pau, no pau, no pau, no pau, no Pérezé Cara de brava que mina maluca A casa bateu na minha casa por causa das vagabunda Ela é folgada e as vezes ela surta Me mandou embora de casa e me fez imorar na rua Voltei pras puta Voltei pras puta No baile do baile do baile Taca tchaca, taca bunda Voltei pras puta Voltei pras puta Então senta na rola por cima da pica Quer sentar pra bandido? Joga essa jota Quando eu era vapor você desmereceu Agora quer foder no meu plantão? Joga o bumbum Vem sentar com a buceta no pilu no meu plantão Joga o bumbum Vem sentar com a buceta no pilu no meu plantão Joga o bumbum Vem sentar com a buceta no pilu Safada, só tá me dando mole porque eu tô de gropada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, se eu te desço na vara e não para Pacharequinha, feliz anime Sabe que eu conheci, putaria, uísque bold Tá doidona de black money Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de gropada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, se eu te desço na vara e não para Pacharequinha, feliz anime Sabe que eu conheci, putaria, uísque bold Tá doidona de black money Saiu de casa e brotou do nada Ai, ui, que maravilha Ai, ui, que maravilha Tenta, 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 Sem sentimento, nós pega, taca, pique, goza dentro Se der caô, mulher, contigo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Sem sentimento, nós pega, taca, pique, goza dentro Se der caô, mulher, contigo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Piranha que dá, que dá, pode começar, senta Piranha que dá, que dá, pode começar, senta Piranha que dá, vida, pode começar, senta Piranha que dá, vida, pode começar, senta Vai, 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 vai Agora desce, 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 desce Agora desce, 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 desce Merro duro, merro duro, nervo duro no buraco escuro Bota tudo, bota tudo, bota tudoright Bota tudo, bota tudo, bota tudo Bota tudo, bota tudo, bota tudo Bota tudo, bota tudo, bota tudo É o DJ o Eric, porra Só putaria, só piquezinho do futuro De putaria o cara entende muito Vai começar a putaria, agora é só couro brabo Joga a shorta no FP, que o menor tá revoltado Vestindo a camisa sec, tipo Cristiano Ronaldo Se marca é só golaço, os menor assim de baixo Esse é o DJ o Eric, que bota o pique no instalo É buceta pra cima, é buceta pra baixo É buceta pra cima, é buceta pra baixo Agora ataca essa xereca no teu mar É buceta pra cima, é buceta pra baixo É buceta pra cima, pra baixo Agora ataca essa xereca no teu macho Agora ataca essa xereca no teu macho Taca a raba, taca a raba, taca a raba Ela cai, pai É buceta pra cima, é buceta pra baixo Ela veio pro baile do Egito, perguntei o que ela queria Ela disse eu quero prazer, eu quero bebê, eu quero putaria Eu falei pode ficar tranquila, que eu vou sentar no melhor lugar Tô dando aula em matéria de sexo, pra que os crianças vêm trabalhar Tô ligado que tu terminou, tá solteira, quer saber de nada Até me disse que hoje quer caô, que é buceta, quer ficar de ressaca Então vamo comigo pra base, que hoje mostra a vista da cidade Que não foge no quarto, banheiro, cozinha na sala, em cima da laje Tu vai sentar, 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 e eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínicos não pode se apegar Tu vai sentar, 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 e eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínicos não pode se apegar É que eu briguei com a minha mulher, quero se fudor num relacionamento Eu tô querendo com o mundo, se acabe com o抱io pisado, eu posso fuder É isso meu rapaziadinha, isso é podcast 002 da MLS Produtora Por aqui KN de Vila Velha e aquele pique E aí piranha, prepara a porra da tua xereca Meu mano JKN de Vila Velha tá aí Vai, vai, vai começar o espancamento Sei que você gosta de bandido Pego minha pistola e vou pra boca de plantão Vou traficar, sobe o morro, gosta de perigo Tô dizendo que vai vir sentar Eu tô lucrando na boca, eu vou tocar No plantão na madrugada, ela vai brotar Cê quer me dar, KN deu moral Tô vai sentar, tô vai quicar Espregar no parafalto, tô vai sentar, tô vai quicar Tenta faz 360 no meu pente de 60 Da minha Glock 40 Tenta faz 360 no meu pente de 60 Da minha Glock 40 Tenta, faz 360, no meu pente de 60, da minha bloc 40 Tenta, faz 360, no meu pente de 60, da minha bloc 40 Tá lendo a placa, eu filho da puta, de jeito que a gente passou voazão, você nem fica Aí nem tá pra nascer, bebê Se tô engravidado, a culpa é sua, não é minha, foi você que jogou tua pepeca Vou falar a verdade que tu quer todos os crias, mas o DJ que comeu tua tcheca Toma, 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 toma na pepeca Que morena linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abetão Tuto, tuto, triste, tá cantando Eu pego melodia no vale de favela O ritmo é assim, o ritmo é assim, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajé Aquece no cacete, farmacete, desce Ando, 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 and Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Vai, vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Então vai, então vai Não sabe como eu te comeria Na minha cama posição seria Me deixa todo, quero putaria Te comer todo dia Foi lá no meu setor, no beco oito Eu tava pegando a visão Quando eu vi ela passou Perfume salou, minha nós se apaixonou Caí de vila velha, o nosso espírito santo cantou Sentando o amor, o amor Vai sentando na piroca, na piroca de bandido Sentando o amor, o amor Vai sentando na piroca, na piroca de bandido Na piroca, na piroca, na piroca de bandido Na piroca, na piroca, na piroca de bandido Aê, é o DJ Kaine Aê, é o DJ Kaine Aê, é o DJ Kaine Oi, é o Kaine de Vila B Aô, não vem com esse bagulho de música light não Que o negócio de escutar putaria O mundo hoje é putaria, mano Então só Tá no tabacoca, aí eu filha da puta DJ Kaine passou voazão, você nem viu Oh, oh, viranhão tá na área Oê, DJ JV, oê, DJ JV Oê, DJ JV, oê, DJ JV Oê, o DJ KM, oê, o DJ KM Oê, o DJ KM, oê, o DJ KM Oê, o KM de Vila V Ela quer ser bem sucedida e sua vida estabilizar Ela quer o whiska, quer balinha e maconha pra marolar Hoje é o Cris de Vila Velha que mandou eu te avisar É o meu mano KM que mandou eu te aviso Mas é o meu mano JV que mandou eu te avisar Pai patrão, 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 patrão goza Hoje é o meu mano, LB que mandou eu te avisar É o meu mano, KN, que mandou eu te avisar Mas é o meu mano, J.V. que mandou eu te avisar Pai patrão, 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 patrão goza Faz proa patrão gozar que ele vai te patrocinar Cerca de 4 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 de É o pico de envolvido, é o pico de bandido, é isso mesmo De Vila Velha para o mundo, de Vila Velha Se tu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou tua pepeca Fala a verdade que tu quer todos os crias Mas o DJ que comeu, tu é tcheca Toma, 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 toma na pepeca Mas foi o DJ do baile que comeu a tua tcheca Mas foi o DJ do baile . Na cacete você, na cacete você tá vai Na cacete você, na cacete você, putale Na cacete você, na cacete você, da cacete você tá vai Na cacete você, na cacete você, putale KN de Vila Velha, lançou o espírito, sato cantor Senta com o amor, vai vá sentando na piroca Na piroca de bandido, senta com o amor Ou eu vai sentando na piroca, na piroca de bandido Na piroca, na piroca, na piroca de bandido Na piroca, na piroca, na piroca de bandido Batidação do caderno E aí, cara de vela, vela é puta Ria sem calor Batidação do caderno Fala, fala rapaziadinha Aqui na voz seu mesmo, valeu DJ da Bruélia Gomes Vou lançar minha parte aqui, valeu No podcast dos brabo No podcast da tropa da BDS 002, valeu Coro tá comendo, só piquezinho envolvente Piquezinho de Vila Velha, piquezinho de Cariacica Piquezinho da Serra E por falar em Serra Vou começar hoje de uma forma diferente Com a música do moleque que é brabo Que vocês vão ouvir falar dele muito, valeu Alô, meu nome é MC Duque Tamo junto, valeu Pra iniciar da melhor forma Com aquela sua que é braba Exclusiva Lançamento no podcast 002 da EBDS, tá bom? Diretamente da EBDS, produtora E J.W.L. Gomes O adestrador de Pepequi Ela brotou aqui na favela Tá junto com a amiga dela Tá querendo presepar De colete de pentão adaptado Os cria vai passar trajada As perereca vão jogar Bate o rádio no fogueteiro Como é que tá parceiro Tá tudo normal Relaxa, vem dar pra bandido Relaxa, não vai ter carro Tu vai dar pra boca inteira Do patrão até o vapor Relaxa, vem dar pra bandido Relaxa, não vai ter carro Tu vai dar pra boca inteira Do patrão até o vapor Eu gosto de moreno tatuado Cara de bandido Relaxa, vem dar pra bandido Relaxa, não vai ter carro Tu vai dar pra boca inteira Do patrão até o vapor Relaxa, vem dar pra bandido Relaxa, não vai ter carro Tu vai dar pra boca inteira Do patrão até o vapor Puxa, tu já tá ligada E já sabe do sistema Pode vir sem medo E cai pra dentro do problema Hoje aqui na base A putaria vai rolar E tu só vai pra casa Quando o dia clarear É hoje que eu te pego E te boto pra mamar E te boto pra mamar É hoje que eu te pego E te boto pra mamar E te boto pra mamar É hoje que eu te pego E te boto pra mamar E te boto pra mamar First things first I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of The way that things have been Oh, ooh, the way that things have been Oh, ooh, ooh First things first I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of The way that things have been Oh, ooh, ooh The way that things have been Oh, ooh, ooh DJ W. L. Gómez O adestrador de Pepequinha Tem morena, morena linda Da cor do picada Tá antissensual Gostoso tesão Ela não quer flores Quer um baseado Pra ficar suave E jogar o abetão O Cris que tá cantando Tô pegando melodia No vale de favela O ritmo é ação Acaiço no cacete Forma 610 Me chama de safado Porto Cafangé Acaiço no cacete Acaiço no cacete Forma 610 Me chama de safado Porto Cafangé Acaiço no cacete Forma 610 Me chama de safado Porto Cafangé Quando ela vê o WL Ele pira a bunda Que é gigante Essa novinha Ela tá solteira E adora um traficante Então vem pra cá novinha E ripe no bundão Nós vai puxar seu cabelo Não vai ser tapinha não Vai tomando Vai tomando Vai tomando Só tapão Vai tomando Vai tomando Vai tomando Só tapão Fica na frente dos cria E ripe no bundão Nós vai puxar seu cabelo Não vai ser tapinha não Vai tomando Vai tomando Vai tomando Só tapão Vai tomando Vai tomando Vai tomando Só tapão Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de goque Ela quer correr perigo Na treta dos envolvidos Conhecida no serrão Como Maria Bandido Conhecida no serrão Como Maria Bandido Ela senta Ela quica Na ponta do meu bico Ela senta Ela quica Na ponta do meu bico Ela senta Ela quica Na ponta do meu bico Ela senta Ela quica Na ponta do meu bico Ela senta Ela quica Na ponta do meu bico Ela senta Ela quica Na ponta do meu bico Deixa amarecer, fale de favela, piquei, põe da botaré Hoje vai dar merda, eu vou fazer essa porra virar um boteiro aqui Eu vou fazer essa porra virar um boteiro agora Aí fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto aqui Eu vou fazer essa porra virar um boteiro aqui Eu vou fazer essa porra vir a um Guteiro agora Fica de coquetama, toma, boca de meia que lança Então arrasta a buceta molhada safada Empina a buceta e não para Droga gostoso o safada Empina a buceta e não para Droga gostoso o safada Empina a buceta e não para Então, 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 então arrasta a buceta molhada Safada, empina a buceta e não para Droga gostoso, safada Empina a buceta e não para Droga gostoso, safada Empina a buceta e não para Droga gostoso, safada Oi, pode chamar as piranha para o baile de rua Oi, chama as piranha aqui pro baile de rua Fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra 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 Fica de quatro e nós empurra, empurra Baby, 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 I think of you When I'm all alone and it's half past two Baby, you think about it too Do nobody love you like I do Baby, I think of you I'm all alone as a best Baby, I think of you I'm all alone as a best Baby, I think of you Do nobody love you like I do Hoje no baile de favela vai rolar sucessado Chama todas as armas, porra que gosta de rebolar Black lança liberado pra deixar elas taratas E vai loucos faixa preta pra poder tranquilizar Glucada com o pentão pra frente Só pra chamar atenção das puta E é pra geral ver porque se não fosse pra isso eu nem botava na cintura Então rebola tua malandra Sensualiza safada Roça nos pitibusado Que tá portando Glucada mas eu peço meu amor Não fique emocionado Sou da vida perigosa É só um pente Então rebola tua malandra Sensualiza safada Roça nos pitibusado Que tá portando Glucada mas eu peço meu amor Não fique emocionado Sou da vida perigosa É só um pente Então rebola tua malandra Sensualiza safada Roça nos pitibusado Que tá portando Glucada mas eu peço meu amor Não fique emocionado Sou da vida perigosa É só um pente É só um pente É só um pente É só um pente Esse é o Pique Família Isso é podcast da IBDS Produtora 002 Valeu E agora a putaria é toda comigo tá Na voz sou eu mesmo DJ Jorge Luiz Pega a visão Que o bagulho vai tá mais ou menos assim Jorge Luiz todo lado de fora Eu e as minhas colegas Pega Pega O Ciclo 7 Jorge Luiz O Ciclo 7 Pega Pega O Ciclo 7 Eu moro na linda da cor do P O Ciclo 7 É atraente sensual Gosta do tesão Ela não quer flores Quer um baseado Pra ficar suave Jogar o abertão O Ciclo 7 O Ciclo 7 O Ciclo 7 Tô cantando O Ciclo 7 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 Nervo duro, nervo duro no buraco escuro Porque se é o George Lewis, vem salvadinho Porque é o outro do CN, vem salvadinho Então usa o seu consate Nervo duro, nervo duro no buraco escuro Você não foi selecionada pra poder foder O seu sorriso é muito bonito Você não foi selecionada pra poder foder Independente do que acontecer, DJ Jorge Luís que quer foder Independente do que acontecer de Jorge Luiz que quer fuder Independente do que acontecer de Jorge Luiz que quer fuder Independente do que acontecer de Jorge Luiz que quer fuder Jorge Luiz, o cara que bota o couro e faria assim Só putaria de bandido Piranha do mal, pique princesinha Já veio de longe só pra vir sentar na minha Foi no baile funk, tudo aconteceu Começou assim, a linha desse Começou assim, piranha desse Desce a jerequinha, desce a jerequinha Desce a jerequinha em cima do meu cacete Desce a jerequinha, desce a jerequinha Desce a jerequinha em cima do meu cacete Pra pedido as equipes já encostou o caminhão Ela atravessa a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de ser cuzão Hoje é dia de putaria, na base faz piriguete Hoje ela quer soca, 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 soca Hoje ela quer, mete, 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 mete Hoje ela quer, soca, 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 soca Hoje ela quer, mete, 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 mete Tem sentimento, nós pega, tá capi que goza dentro Se quer caô, mulher contigo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Tem sentimento, eu tô Nós pega, tá capi que goza dentro Se quer caô, mulher contigo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Tem sentimento, eu tô de luiz, tô lá de fora Piranha da favela, pode comer, se sentente 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 Encostei ela na parede fazendo um amor hostoso Ela é safada, também é malandra, sabe do ritmo de fora Ela ficou excitada, cheia de tesão, querendo piru Ela perdeu a pirroca na chota George Luiz, ele tá com o frio Mulheraga fica louca quando o DJ solta Mulheraga fica louca quando o DJ solta Desce a porra, desce a porra, desce a porra Só que baile bom, eu já tô embrasadão Com meu copão na mão, já subiu, varei o balão De marola com os cria, avistei uma novinha Tava toda safadinha, usando o lançador bom O Zobre que lança, tua bunda balança Chegou o momento de tu tomar, tomar, tomar a pirocada Chegou o momento de tu tomar, tomar, tomar a pirocada Mas é o trencidor boladão, tá indo na tua direção Então bota a mão no joelho, ou bota tua mão no chão Então vai picar de quatro, joga na cara dos irmãos Passa o bucetão, joga o xerecão, joga o xerecão, joga o xerecão Vai, joga essa xerecão pra quem tá de do aqui na mão Passa o bucetão, joga o xerecão, joga essa xerecão, joga o xerecão Vai, joga essa xerecão pra quem tá de do aqui na mão Eu te pego de frente, DJ Kuga, pega de logo Toma sequência de vapo Oi, se é piquezinho de cara ia fica, o Jorge que tá tocando Se tá solteira vem que vem, o Heitor tá te chamando Oi, bota a mão no joelhinho, piquezinho a hora é essa Pode vir pra cá novinha, não barulha sua xereca Vai esfregando a xereca na peça Vai esfregando a xereca na peça Vapirão e a hora é essa Vai esfregando a xereca na peça Vapirão e a hora é essa Vapirão e a hora é essa Fala, fala família Por aqui eu mesmo, valeu? DJ Vintena Passando aqui pra deixar minha participação Na podcast 002 da B10 Produtora Oi, olha só DJ Vintena A brava do Espírito Santo Vintena 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 Sequentemente vai rolar um pé de céu Pra mim ficar, dessa noite vai ser Viver na hora Vem a joca, ela faz pra frente Fica o peito da corrente E a gente vai fazer a hora Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela pra fugir Vai se entrar no devagar, vai se entrar no sem parar Toma a pirula, toma a leitada, tá com fome Toma a pirula, toma a pirula, toma a lei, toma a lei, toma a lei, toma a lei, toma a lei Passa a língua na minha bocetinha, macho primeiro deixa amoledir Calma garoto, é só no dedinho, me chama o chão, me deixa ensinar É questão de calma e concentração, depois que gozado tá acabado Mede o cachopo, tu saca lá dentro, me bota de quarto, me ouve e geme Mede o cachopo, tu saca lá dentro, me bota de quarto, me ouve e geme Tu bota de quarto, me ouve e geme, não pode esquecer pra minha perna tremendo Me bota de quarto, me bota de quarto, me bota de quarto Me bota de quatro 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 Me ouve gemendo, não pode esquecer Pra minha perna tremer Batabana 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 A boca arritmada E ela querendo me dar Pensou de piranha bandido Não me deixou de falar A boca tá bocada Tem muita carga pra virar É só papo de milhão Vou mandar ela matar Toma a chave do barraco Esperar eu chegar Rapaz e tá arrumadinha Agora que tu vai mamar Macunti amigo que tu vai sentar Agora que tu vai mamar Agora que tu vai mamar Agora que tu vai mamar Macunti amigo que tu vai sentar A boca tá arritmada e meu plantão Eu não posso largar A boca tá arritmada e meu plantão Eu não posso largar Agora que tu vai mamar Macunti amigo que tu vai mamar Macunti amigo que tu vai mamar Macunti amigo que tu vai mamar É o 2-0 de Jovemira tá Moleque tá avançado Igual carro do futuro É o 2-0 de Jovemira Chega inteira A brava do Espírito Santo 2 2 2 2 2 2 2 Já gostei muito, hoje nem consigo olhar na cara Chegada no jogo, você com atitude de safada Já gostei muito, hoje nem consigo olhar na cara Chegada no jogo, você com atitude de safada Me apaixonei por uma malandra, só me chateou, tirando onda Me apaixonei por uma malandra, só me chateou, tirando onda Me apaixonei por uma malandra, só me chateou, tirando onda Uma mamada na rua, vá sobre a luz da lua Lua de joelho, torre e olha, vai e olha até o fim Uma mamada na rua, vá sobre a luz da lua Lua de joelho, torre e olha, vai e olha até o fim Os cria tá preparado, é só armamento bravo Tem pentão de trinta tiros e fuzil modificado Nós já passou a visão e já tá avisado Que se tu botar a cara, vocês vão ficar ferrado Meu plantão já acabou, me espera meu amor Vem sentar pro seu patrão, enquanto sobe o vapor Vem sentando com o amor, sentando com o amor Vem sentando com o amor, foi, ficou encantada Quando a Glock destravou Vamos, vamos, vamos rapaziada Por aqui Giovanni Mota, deixando a minha parte aqui Do podcast 002 da EBDS Produtora Então, escuta que tá muito brabo essa parte minha, valeu Brota e convoca geral que sexta-feira tem EBDS Bota o pique lá em Cariacica, valeu Então é isso mesmo, aquelas coisinha pra frente EBDS Produtora é o bicho, valeu Vandê, é o Vandê Mota Vandê, é o Vandê Mota Vandê, é o Vandê Mota Vandê, só um papo Vandê Mota que tá diminuindo a puta aí na região Então vamos que vamos Daqui pra frente, só putaria, ó É o Vandê Mota Vandê, você é porcentada ali Vandê, é o Vandê Mota 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 Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar porque que vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar porque que vou te botar, 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 botar pra mamar Botar, 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 botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar Vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo É o pique novo, vai Vai aquecendo Vem aquecendo Vem aquecendo Assim, assim Bola fora Bola dentro Aquecendo Vem aquecendo Aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo É o pique novo, vai É o vande novo Se tu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou tua pepeca Vou falar a verdade que tu quer todos os filhos Mas o J.H. que comeu tua checa Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Mas sou DJ Vandermota que comeu tua checa Mas sou DJ Vandermota Toma, 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 toma na pepeca Mas sou DJ Vandermota que comeu tua checa Mas sou DJ Vandermota Toma, 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 Mas se tu brotar, eu vou chupar o seu ganhinho Vou te chamar de amorzinho Mas não pode se apegar Já que tu brotou no barco Hoje você vai me dar de quatro E depois vai me mamar Ela só quer herder pra quem tá no plantão De goque na cita, fumando balão Quando vê o bandido, pisco, checa E joga a xereca, a xereca Ela é bandida, treinada, preparada Pra qualquer hora que os cria chamar apaixonada Emblocada, é safada O Vandermoto que vai te pegar Ela é bandida, treinada, preparada Pra qualquer hora que os cria chamar apaixonada Emblocada, é safada O Vandermoto que vai te pegar Ataquei a Glock na cita Foi logo lá no salão Mandei lancer o fininho O bigodinho de Salomão Fiquei com a cara de tralha e ela gosta assim Por isso que elas gostam de jogar você tem mim Por isso que elas gostam de jogar você tem mim Eu vou comer, ralar, vou comer, ralar Comer, ralar, comer, ralar Vou comer, ralar, comer, ralar Aonde já se viu o bandido se relacionar 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 Fala rapaziada, esse é o podcast da BDS, valeu O seu baile em casa, na voz seu mesmo de Obelix E essa é a minha participação Só as braba aí pra vocês aí, tá ligado? Só as neuróticas e tem surpresinha no podcast Aquelas sequenciazinhas de só a capela antiga no beatzinho novo Isso é Pix e DBDS, por ontem em caô, pode falar Ele lembrou das preservadas, com a doida legal de chá Tudo guardado na mente, não é grande que o celular TBT, do que não pode se postar TBT, do que não pode se postar Com a sequência de botada, lembra? Fiz elas gozar Vai, TBT, do que não pode se postar TBT, do que não pode se postar Com a sequência de botada, ó, sim, fez elas gozar De quatro, vai de quatro amiga Oi, vai de quatro amiga E não vai de quatro que ela Toma, 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 toma Toma, 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 toma Se bebe fica tarada Vai dar essa porra hoje Adora a madrugada Difícil fazer com o doce Bebe, fode, fode, bebe, fode, bebe, bebe, fode Senta na piroca depois da segunda dose Bebe, fode, fode, bebe, fode, bebe, bebe, fode Senta na piroca depois da segunda dose Bebe, fode, fode, bebe, fode, bebe, bebe, fode Senta na piroca, depois da segunda dose Ela quer beber, ela quer mamar, ela quer fugir, ela quer gozar Fica na rola, taína, que o branco vai te amassar Fica na rola, taína, que o branco vai te amassar Vai sentar no meio da peste, eu fiz pra tu se acabar Senta a lourinha, vai, e a moreninha vai Senta a lourinha, vai, que eu fiz pra tu se acabar Senta a lourinha, vai, e a moreninha vai Senta a lourinha, vai, relaxa Essa o polega lançou, só pra ver você sentar Essa o polega lançou, só pra ver você sentar Vai sentando, vai sentando, vai sentando Que eu fiz pra tu se acabar Vai sentando, vai sentando, vai sentando Relaxa O obelique está tocando, você sabe como é O baile foi que tá rolando, você sabe como é Ela só quer dar a xereca pra teitar de jacaré Para de quatro, toma mulher Para de quatro, toma mulher Vai descendo, vai trapa, vai chate na pica Sentando gostoso, nem quem tu quiser Para de quatro, toma mu Toma, 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 toma mulher, para de papo Pra uma mulher vai descer, 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 Pula, pula, trepa, trepa, quica na pinha, pega essa pega Se tu tiver com vergonha, convida sua colega Tchutini pega você e depois se taca nela Quica, quica, pula, trepa, quica no pau, ó, vem essa pega Quica, quica, pula, trepa Trepando com sua puta, trepando com sua puta Trepando com sua puta, trepando com sua puta E novinha, safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver Tu escorrer pelo meu peru Quero ver, quero ver Tu escorregar no meu peru Já passei um pouquinho de óleo Pra não machucar o seu Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Tu escorregar no meu peru Essa é só putaria brava pra tu e pra tua amiga Quando tu vai na piroca Eu sei que tu se excita Imbica, Imbica, Imbica Xereca na pica Imbica, Imbica, Imbica Xereca na pica Vai Imbica, Imbica, Imbica No que a pica vai entrando Então vai Imbica, Imbica, Imbica No que a pica vai entrando Imbica, Imbica, Imbica Xereca na pica Imbica, Imbica, Imbica Xereca na pica Vai Imbica, Imbica, Imbica Põe na jota, não para, põe na pica de paco, de que bota Ela se joga em cima da vida 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 Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Já passei um pouquinho de óleo Pra não machucar o seu rumo Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Essa é só putaria brava pra tu e pra tua amiga Quando tu vai na piroca eu sei que tu se excita Em pica, em pica, em pica, xereca na pica Vai em pica, em pica, em pica, xereca na pica Vai em pica, em pica, em pica, em pica, no que a pica vai entrando Então vai em pica, em pica, em pica, em pica, xerreca na pica Ela gosta de puta e ela perde, então na chota não para, a cana é pica de cara De que bota, ela gosta de puta e ela perde, então na chota não para, a cana é pica de cara De que bota, ela se joga em cima da pica Ela se joga em cima da pica Ela se joga em cima da pica Ela se joga em cima da pica